Música Aqui à minha frente, autora, escritora, de várias obras. Eu não sou escritora, escrevo. Escrevo. Memórias. Memórias. Já escreveu várias obras, naturalmente? Já, já. Três. Três obras? Não, quatro. Quatro. Fale-me deste último livro que publicou. Ah, este último foi... Já ouvi ali falar das mulheres... Memórias de uma falsificadora. De uma falsificadora. Houve um grande falsificador, mas esse é outra história, não é? Essa é uma falsificadora? Um falsificador na clandestinidade. Ah, sim, sim. Para falsificar documentos, para os camaradas da clandestinidade poderem passar para PIDE e identificarem-se com um nome diferente do que eles tinham. Ah, é? Eu é que fui a falsificadora, hein? Ah, sim. É interessante. 90 anos de vida e uma parte ligada à clandestinidade, não foi? Exato. 20. E chegou o teu problema, mas com o PIDE? Estive, mas escapei-me. Estive quase a ser presa, mas fugimos por Monsanto, conseguimos mesmo escapar. Mas conseguiu, mas foi testemunha de muitos, muitos, muitos casos. E então, conseguiu passar... Mas o meu companheiro, José Dias Coelho, foi assassinado por PIDE. O seu companheiro foi o que foi... Pai das minhas filhas. Foi assassinado por PIDE. Esperamos que nunca mais volte esse regime. Ah, faço tudo por isso. Aliás, a continuidade da minha batalha é exatamente para não voltarmos vezes. Há pouco falava das mulheres, no plural, portanto, você é uma das assistentes, uma dessas mulheres. Sou, mas com tantas outras, não é? Exatamente. Ao lado de muitas outras. Ele foi assassinado... Ele foi assassinado em 1961. Eu fui torturado pelo PIDE, também. Em Santo Médio. Ah. Em Santo Médio. É verdade. Em sítio e não se escapava direto. Não. Teve oito dias a levar pancada. A minha filha mais velha também foi torturada pelo PIDE. Foi também. Seis dias e seis noites sem dormir. Seis dias e seis noites. Houve muito sofrimento. Ah, sim. Sem sofrimento. Exatamente. Eu fiz uma viagem de canoa de Santo Médio ao Príncipe. Pensavam que eu ia fugir para a África e fui preso. Ah. É verdade. Olha, foi um prazer falar consigo. Eu conheci o seu irmão. Já foi. Exatamente. O Manuel Tengarrinha. O Manuel Tengarrinha. Muito bem. Trabalhou na rádio. Na rádio... Na rádio Portugal. Era a voz da resistência, não? Uma das vozes. Porque havia a rádio Voz da Liberdade, que era a Argel. E a rádio Portugal era a partir de Bocarestes, mas era para ter ouvido em Portugal. E este programa era diário ou era... Era diário. Primeiro tivemos 30 minutos e depois passámos até de uma hora dividida em duas partes. E em Portugal era escutado, claro? Claro, claro. Através da onda curta ou da média? Onda curta. Onda curta, naturalmente, não é? Então, foi uma vida dedicada, uma grande parte da sua vida dedicada à resistência e da luta contra o fascismo, não é? Pode-me relatar algum episódio, enfim, de quando foi falsificadora, isto é, nos documentos que teve para defender os seus camaradas, não é? Pode-me contar algum episódio, assim... Olhe, quando houve a fuga de Peniche. Ah, sim, do Cunhal. Com a obra de Cunhal e eram 10 camaradas. Foram vários da nossa casa e fiz os bilhetes de identidade para todos eles falsos. Para o próprio Alvaro Cunhal? Também para o Alvaro Cunhal, claro. Ele andou, depois conseguiu escapar-se para a União Soviética? Sim, também fiz... Quer dizer, falsifiquei o passaporte para ele ir para a França e depois para a União Soviética. Mas tinha alguma tipografia e como é que... Não, 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 era tudo à mão. Era tudo à mão. À mão e com os céus brancos feitos por nós, em metal. Em metal, não é? Portanto, essa vida de resistência obrigava a uma certa imaginação também, não é? Ah, sim, foi preciso muita imaginação. Mas nunca se sentiu por seguida? Ah, claro que senti. Quando estávamos na clandestinidade, havia sempre a ideia de que se alguém batia à porta e nós não sabíamos quem era, podia ser a vítima. Mas o Alvaro Cunhal privou com ele muitas vezes? Sim, eu... Recordações é que guardaram. Foi do assassinato do meu companheiro. Eu fui para Moscou e fui secretária do Alvaro. Fale-me desse assassinato. Como é que isso... Foi morto na rua... Mas está ali no livro? Sim, sim, eu vou ler, mas eu queria a das suas palavras. Então ele foi assassinado em Alcântara. Alcântara. Alcântara, na rua que hoje se chama Rogério e os Coelhos. Exatamente. É o nome dele. Assassinado a tiro por uma brigada da PIDE.